A gente vai assistir agora, aqui na nossa Tribuna do Povo Especial de Natal, a gente vai relembrar alguns casos que marcaram para nós em 2023. Nós temos um programa, um quadro dentro do nosso programa, que é o Tribuna Solidária. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, inclusive, porque ao longo de 2023, muitas vidas foram mudadas. A família do Christian, o motoboy que se acidentou, que morreu. Lembra dele? Que perdeu a visão, Cauã, que você ajudou também a manter vivo através da alimentação que é ofertada a ele por meio de sonda, um custo muito elevado, o poder público interrompeu o fornecimento das latas de suplemento alimentar e você ajudou a comprar. E tem muitas histórias emocionantes que você vai recordar comigo agora. Vamos ver. Em 2023, na Tribuna do Povo, você assistiu reportagens que emocionaram, e que impactaram a vida de muitas pessoas. A história do Cauã, de 14 anos, que vive na cama e que precisava da sua ajuda para comprar o suplemento alimentar. Lembra dele? A alimentação da criança é feita através de uma sonda e exige um suplemento nutricional especial prescrito pelo médico. O suplemento tem um alto custo para a família e, desde o início do ano, não tem sido mais distribuído pela prefeitura. Ele só se alimenta por esse suplemento, né? Ele não come nada via oral, nada, nem água. Uma lata dessa aqui está R$ 62,50, acho que eu não me engano. Uma lata pequena dessa. E dura quantos dias? Dura um dia e meio. Ele toma de três, três horas. Dez colherzinhas, dez colheres, né? Ele é colocado, fornecido para ele. Disse eu lutei tanto, tanto para ele estar aqui hoje. Briguei no infantil, briguei com todo mundo, briguei até com Deus. Para ele estar aqui hoje, para acontecer isso. E já não é a primeira vez. Já teve em 2023, em 2020 aconteceu a mesma coisa. O governo cancelou o leite dele, o suplemento dele. Tem dias assim que eu até nem como, às vezes, sabe assim, porque como que eu vou comer e ele não ter? A repercussão do caso alcançou milhares de pessoas que ajudaram com as doações. E a gente voltou aqui na casa para mostrar para a dona Rosane, aliás, para mostrar para você de casa a alegria da dona Rosane. Dona Rosane, bom dia. Bom dia, tudo bem? Só que é só um pouquinho do que chegou, né? Só, só um pouquinho. Graças a Deus o pessoal ajudou muito. Graças a Deus que ajudaram, se sensibilizaram com o Cauã, né? Porque não é para mim, é para o Cauã, né? E aí, à medida que as pessoas foram fazendo as transferências através do Pix, dona Rosane vai comprando, aos poucos, para poder garantir a alimentação do meninão, que está feliz, né, meninão? Hã? Fiquei muito feliz, eu tenho a agradecer a Deus, primeiramente, a você, né? Que você foi intermédio e todo mundo que ajudou. Todo mundo, que Deus abençoe, que abençoe grandemente a vida de cada um, que não se apegaram e dá o pouco que tinha para ajudar o Cauã. Em outra reportagem, contada no início do ano, conhecemos o Miguel, portador de uma doença rara. Obrigado, doadora. Você ajudou a salvar minha vida. José Miguel, de 9 anos, enfrenta uma batalha de vida capaz de fazer muita gente adulta desistir. Faz 5 para 6 anos que a gente descobriu, né, que ele tem uma doença rara, uma doença genética. Demorou muito a gente até chegar no diagnóstico, até fazer todo o processo, né, demorou bastante. A doença tem um nome desconhecido para a maioria das pessoas, neutropenia congênita grave. Ele não produzia os glóbulos brancos, que são as células de defesa, né, para combater vírus, bactérias, né? Então, não tinha defesa. Então, qualquer uma gripezinha para ele, ele não tinha como combater, né? Uma doadora de medula 100% compatível com o garoto foi encontrada na Alemanha. Quando a gente, quando nós viemos para acompanhamento em Curitiba aqui, né, a gente, ele já foi para o banco lá, né, de doadores para procurar, né, que é o redome. Então, lá, foi feita a busca, a gente fez também os exames para a família e tal, né, se não tivesse algum doador compatível com ele, daí a gente iria fazer, tentar fazer o do pai ou da mãe, né, que são 50%. Mas essa doadora, ela apareceu e ela era 100% compatível, né? O isolamento é fundamental para que a criança não tenha complicações infecciosas. Como o transplante, ele é o transplante de medula, ele faz uma, a medicação, tudo que é feito, né, faz uma quimioterapia e ele destrói todas as células, né? Então, todas as células, toda a genética daquela medula dele, no caso, né, ela é destruída. Então, todas as vacinas que ele fez até agora, toda a caderneta de vacina dele, então, ele vai ter que fazer tudo novamente. E muitas restrições, assim, de isolamento, de tudo, é por conta da, não tem imunidade, né, para ele. Hoje, graças a Deus, graças a nossa doadora, a graça, com todo esse processo, assim, a gente está podendo vivenciar muitas coisas, né? Com grandes chances de perder a visão, a história do Anderson Morbach foi contada na tribuna do povo para ajudar o rapaz a conseguir fazer uma cirurgia. Vítima de toxoplasmose, uma doença que é transmitida por alimentos contaminados, Anderson foi perdendo a visão. É complicado, né, porque eu trabalhava, seguia a vida, a rotina normal, né, como qualquer um, só que agora, no momento, eu não consigo trabalhar, porque na minha vista, não consigo dirigir, não consigo fazer mais nada, porque é complicado para mim dirigir. E também eu risco aos outros, né, que também não adianta eu arriscar trabalhar e fazer algo lá na frente, né? Ele é casado com a Tainara, tem dois filhos, a Maitê, de 5 anos, e o Ítalo, de 3. Logo que começou a perder a visão, o Anderson foi ao médico, que indicou uma cirurgia, mas para conseguir fazer o procedimento pelo SUS, ele teria que esperar, em média, 10 anos. Só quem está na pele para saber o que está acontecendo, né, porque, como eu falei, ficar dependendo dos outros não é fácil. Ainda mais a gente que tinha uma rotina, de repente acaba tudo. Aí está complicado, mas graças a Deus a gente tem pessoas que estão correndo por nós, né, ajudando, né. Em uma corrida contra o tempo, a tribuna do povo divulgou a situação do Anderson, e os telespectadores ajudaram a arrecadar o dinheiro para fazer a cirurgia. Também este ano, uma casa começou a ser construída com as doações recebidas, para ajudar a família do Christian, o motoboy que morreu em um acidente. Desde que ficaram sem o pai, as crianças estão aos cuidados da avó, dona Alneide. Ela assumiu a responsabilidade de cuidar dos netos e oferecer para a garotada a proteção e o colo que a colhe. Todas as manhãs, os filhos do Christian vão para a escola, e a vovó Alneide prepara com carinho a refeição que é servida. Depois, ela segue para o trabalho em um supermercado e só volta para casa depois que anoitece. Oito e meia eu estou chegando em casa. Passa boa parte do tempo fora? Isso, durante a tarde sim. Como que as crianças ficam aqui? Elas ficam com o tio, né, enquanto eu trabalho, e ele é responsável por eles também. Sempre foi assim a nossa rotina, sabe? Sempre nós três, era eu, o Christian e o Rafael. O tio que cuida com o amor dos sobrinhos, ajuda na obra de construção da casa, até a hora em que elas voltam da escola. Para as crianças, hoje, o Rafael exerce o papel que antes era ocupado pelo pai. É ele quem cuida, ajuda a se trocar, ajuda a educar e contribui para que o dia dessas crianças seja um pouco menos doloroso por sentirem a falta do pai. Rafael, você ajuda aqui a construir um sonho que era do seu irmão? Isso, bom dia. Sim, exatamente. Eu, assim, praticamente, como minha mãe trabalha durante o dia, ajudo aqui na construção, né, essa obra maravilhosa que o Paulo e o Fábio, que é o pedreiro, né, estão nos ajudando bastante aqui. E, assim, a semana, assim, corrido, durante a semana a mãe trabalha e eu fico aqui com as crianças. A obra está avançando, mas ainda falta bastante coisa para terminar. A construção da casa tem sido feita por um grupo de voluntários. O trabalho só é possível por conta das doações de materiais de construção e dinheiro para pagar o pedreiro, o único profissional contratado. Tudo começou depois da divulgação do acidente, que resultou na morte do motoboy Christian, pai de quatro filhos. O sonho do Christian em construir uma casa para ele viver com os filhos se deu pela grande necessidade. A obra vem acontecendo aqui, no quintal da casa, e a família vive aqui, ó, neste outro imóvel, que é uma casa de madeira. Tem esse cômodo aqui, apenas a cozinha de alvenaria, mas a necessidade de sair daqui sempre foi um objetivo do Christian, por conta das condições que a casa apresenta, né? É uma casa bastante antiga, ela tem vários problemas na estrutura, então o principal objetivo do Christian era justamente esse. Erguer a casa, no fundo, para que a família pudesse sair daqui, desta parte de madeira, e ir para a parte nova, onde a obra começou. Boas ações constroem uma sociedade melhor. E você, telespectador da Tribuna do Povo, faz parte disso. Obrigado você que confia nesse programa, que acredita que através de um simples gesto a gente consegue mudar a vida de pessoas. E assim, eu sempre lembro de um telespectador que mandou para mim uma mensagem, ele tirou um print da conta corrente dele e disse assim para mim, Olha, é tudo o que eu tenho na minha conta, e eu vou doar tudo para ajudar essa família. E ele tinha alguns centavos na conta. Eu nunca vou esquecer dessa história, nunca vou esquecer. E eu fiquei sensibilizado porque aquela pessoa deu tudo o que ela tinha. Não que isso seja exemplo para alguém conduzir a tua vida com relação ao que é solidário para outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a tua ação faz a diferença na vida de pessoas. O Anderson fez a cirurgia, voltou a enxergar, porque você ajudou. O Cauã está vivo ainda, porque você ajudou. A gente comprou muitos e muitos suplementos alimentares através da sua doação. Eu lembro que a dona Rosana, a mãe dele, me abraçou assim com tanta força e disse, Olha, é só Deus para fazer um milagre na vida do meu filho. E eu disse para ela, então acredita, porque ele faz. E aí você assistiu a programação da Tribuna do Povo e fez a sua doação. A casa que o Christian começou a fazer para a família e que hoje está sendo terminada por conta das suas ajudas também. Então são as suas doações que realmente marcam a vida dessas pessoas. Então obrigado de coração por ajudar a transformar a vida. Ah, quando você dá um real, pode parecer tão pouquinho, gente. Você fala, ah, mas um real não vai fazer diferença. Claro que faz. Um real vezes mil pessoas são mil reais. Um real vezes três mil pessoas são três mil reais. Tem gente que doa dois reais. Tem gente que doa duzentos. Tem gente que pode, doa quatrocentos, quinhentos, centavos. Mas aí a gente vai colocando tudo isso num potinho e o potinho vai enchendo. E a vida dessas pessoas, de fato, acaba sendo transformadas. Então assim, obrigado por acreditar na Tribuna do Povo. Obrigado por fazer a diferença na vida dessas pessoas. E pode ter certeza, aquilo que você planta, você colhe. E o motivo da gente estar aqui hoje é ser útil a alguém. Não só com doação em dinheiro ou alimento, não. Com abraço, com colo que acolhe, com sorriso que exterioriza aquilo que muitas vezes ajuda a fazer o dia de alguém diferente.